Meu Deus, olha isso! Parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha junto com seu filho vai fazer várias manobras radicais de moto pela favela. Então fica no vídeo até o final pra conferir, já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games. Ai, lar doce lar, tô aqui... Eita, preula! Ah, eu vou explodir essa preula! Toma, carro nojento! Odeio, 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 odeio! Bebê Homem-Aranha, o que você tá fazendo com o meu carro, pirralho? Haha, não tá vendo não? Tô amassando! Toma, 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 toma! Para com isso agora, Bebê Homem-Aranha! Você não pode amassar o carro novo do papai! Esse carro é um carro de corrida! Entra nele que eu vou te mostrar a velocidade dele! Papai, eu quero amassar esse carro porque você não quer deixar eu andar de moto e eu não tenho moto! Uh, você quer uma... Peraí! Você quer uma moto? É, você ouviu bem isso mesmo! Uma moto, uma moto, uma... Ah, quer saber? Mas, filho, o papai não já te explicou que motos são super perigosas? Ah, papai, é carro também! Não, mas moto é muito mais... Sossega! Moto é muito mais perigoso do que o carro porque o carro, quando você bate, ele quebra o para-brisa! Já na moto, se você bater, você quebra a sua cara! Ah, é? Eu que vou quebrar esse carro nojento, papai! Vai me ver em voo a vindo para todo lado! Nessa droga! Toma! Tu vai ver o que eu vou quebrar agora, seu pirralho? Eu quero uma moto! Não! Olha só, eu tive uma ideia! Nós podemos conseguir uma moto para mim e uma moto para você e a gente pode fazer manobras radicais na favela! Adorei a ideia, papai! Mas como que eu vou andar de moto agora se você me deixa todo manco? Ai, calma lá, filho! Entra no carro e a gente procura uma coisa de cada vez, tá? Tá! Mas vai para o hospital primeiro que a saúde é em primeiro lugar! Eu discordo, filho! Por que você discorda? Porque você não estava querendo tanto uma moto, agora você paga pelos seus pecados! E agora eu vou te dar uma moto, você não vai conseguir pilotar a moto, porque você vai estar com dor na perna! Uma moto! O que acontece se eu apertar esse botão? Uou! Olha, filho! A favela! Nós temos a favela, falta a moto agora! Tira foto, filho! Tira foto, olha o beco! Papai, você está quebrando a construção deles! Não, não! Não estou quebrando, não! Já é quebrado aqui, calma! Papai! Olha o que você fez! Ah! Ah! Ai, filho! Olha o que você fez comigo! Papai, me morreu! Filho, você sabia que eu tenho um lugar de fala para falar das favelas? Porque quando... Antes de eu ter um canal no YouTube, eu era favelado, filho! Eu morava numa comunidade também! Ah, então tá bom, papai! O senhor está me enrolando na minha moto nada, né? Meu hobby era comer açaí, na mulher que vendia açaí no mercadinho... Aqui! Ó, chegamos no campo! Logo ali na frente a gente vai encontrar duas motos, bebê-aranha! Você não tem noção! Eu não tenho noção, mas peraí, pai! Deixa eu falar bem de pertinho de você! Sabe lá onde tem aquela barraca de legumes? Barraca de o quê? Legumes e frutas e essas coisas! Sim! Então, é lá que vão ter motos para a gente pegar e... A gente sai correndo e faz as manobras por cima dos barracos das favelas! E aí, quer dizer que a gente vai fazer manobra com as motos perto das verduras, né? Exato! Vem, 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 vem! Vem, vem no silêncio! E na cama, porque senão pode dar muito errado essa brincadeirinha! Tá bom, papai! Você corre mais rápido que eu, porque tem pernonas! Filho! Não tô vendo nenhuma moto aqui ainda! Peraí, investiga mais isso aqui pra direita! Ali, 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 ali! Olha, tem uma moto verde! Duas! Ah, caiu a água aqui, papai! Calma, você se molhou! Vai, pega a moto, pega a moto! Vem, filho! Uhul! Uhul! Não, você é peixista antiga, papai! Uou! Ah, tá complexa! Meu Deus, papai! Você bateu a moto! Você é um péssimo motorista! Eu achei que eu ia fazer um monte de manobras lá de casa e eu acabei me dando muito mal, filho! Ó, a gente vai ter que fazer a manobra pulando daqui, lá naquela outra chimbica! Aonde? Aqui, ó! Uhul! Me segue, me segue! Segue seu filho aqui, ó! Calma aí, deixa eu pegar um... Nossa, olha o meu filho! Uhul! Como é que você fez isso, filho? Você chegou pra um lugar muito longe! Sim, papai! Uou! Uou! Ah! 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 Essa manobra foi irada, papai! Isso foi muito radical! Nossa! Agora você escolhe a manobra! Tá, olha só! Tem um tubo que vai de um lado da favela pro outro lado da favela! A nossa missão vai ser passar com a moto por cima desse tubo! Yeah! Vamos ver quem vai fazer mais manobra, né, pessoalzinho? Ó, o tubo tá ali, ó! Cadê? Deixa eu ver... Meu Deus do céu, papai! Cuidado pra onde você passa pra não encostar num prego! Aqui, ó! Cheguei! Uou! Uou! Nossa! Cuidado, filho! Eu tô em cima do tubo! Eu tenho que passar pro outro lado! Deixa eu passar pra aqui... Oxi! Tá confuso aí, filhão? Ah! Cara, essa manobra vai ser super radical! Aqui! Vamos ver se consegue, papai! Cuidado! Eu tô logo atrás! Uou! Cuidado, filho! Uou! Uou! Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui! Uou! 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 Deixa eu tentar descer pra essa parte aqui, fazer igual ao papai! Uou! 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 Não conseguimos, mas essa manobra foi irada! Foi legal! Foi muito arriscada! Agora essa é a outra! Uou! 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 Papai, eu tô me divertindo que nem um cachorro! Eu também tô me divertindo na vida real de verdade! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Sim, papai! Agora qual que é a manobra? Eu fiquei feliz que esse fim de semana eu excluí minha conta do Outlook porque eu tava mais usando aquele meio ruim pra caramba aqui! Mas papai, se eu não sossego o facho, né? Que eu excluí tudo! Exato! E o mais interessante, eu perdi todas as minhas contas do Minecraft! Yes! Pera aí, papai! Cadê você? Você me deixa! Eu tô pulando igual o Saci Pererê fazendo várias manobras pela favela! Mas estranho que essa favela eu não encontrei nenhum favelado! Ah, acabei de encontrar duas, olha! Aqui, papai, agora eu tô com você! Oi, moça! Dinâmico! Ela tá achando que eu sou do crime, parece! Claro, você pegou a moto do filho dela! Era do filho dela? Era do filho dela! Papai, a gente vai ter que devolver! Deixa eu devolver! Toma! Não, papai, não faz isso com ela! A moto é sua, moça! Pode pegar ela de volta! Eu vou deixar a moto pra ela também! Acorda, não dorme! Ela dormiu, filho! Papai, eu tenho uma mágica! Eu sou um herói! Eu tenho arma de reminado! Acho que ela quer que a gente use a moto do filho dela pra fazer nome! Aí, pronto, já devolveu! Yeah! Papai, me espera! Agora vamos fazer uma mega manobra! Sabe aonde? Ah, na pista de skate! Yeah, isso mesmo! Uou! Uou! Uou, filho! Ah, filho! Ah, filha! Deixa eu ver! Uou, uou, uou! Ah, papai! Uhul! Eu caí na rua! Olha! Yeah! Minha super manobra! Filho, eu descobri uma habilidade épica que eu tenho! Qual? Eu posso ficar voando? Eu vou lá pro Maze Bank, filho! Eu também vou! Uou! Ah! Nossa! Será que eu vou conseguir fazer o desafio e pousar no topo? Aqui! Ah, passar para a linha se abrir! Uou, 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 uou! Ah! 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 Aqui! 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 Eu vou conseguir, filho! Vai, papai! Ah! Yeah! Ah! Minha moto! Não! A minha moto caiu de cima do prédio! Moto! Ela caiu, papai! E eu estou indo direto pro Maze Bank! Ih-ha! Essa parte é do meu vídeo agora, Rafa! Filho, eu perdi muito a minha moto! Ai, que porcaria! Eu estou conseguindo! E quem é essa tal de Rafa que você fica falando toda hora? Vamos ver se conseguiu a minha manobra! É! É! Ah! Uh! Consegui no Maze Bank, papai! Eu sou demais! Eu não consegui! Eu estou aqui embaixo e eu caí na favela de novo! Rafa! Rafa é como se fosse aquela coisa do Jarvis do Homem de Ferro, conhece? Legal! O meu amigo Bebê-Aranha parece o meu amigo Chaves! Ele tem um amigo imaginário e aposta corridas! Papai, voltei! Olha a moto aí pra tu! Caraca, filho! Você trouxe uma moto quebrada aqui? É! A minha... Não! Você... Ah, seu Sarafra! Você vai ver como eu vou fazer com a dor! Você não vai atrás... Não! Você não vai... Não, 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 não! Minha moto está funcionando perfeitamente! Ah! A minha também! A minha branca! Não! Ele está vindo atrás de mim numa super perseguição! Perseguição com manobras! Uhul! Você não vai destruir a minha moto? Não hoje! Não hoje? Mas vai ser daqui a pouco! Uhul! Yeah! Eu dibrei ele! Ah, Ronaldinho! Uhul! Uhul! Ah! Nossa! É isso que você quer? Não, ele vai explodir a minha moto! Corre! Toma, Rick Grimes! Toma aí! Toma o quê? Pronto! Brick Games! Ele deu a sua! Volta! Yeah! Não, papai! Devolve, devolve! Beyblade! Beyblade! Let it rip! Yes! Perdei outra moto! Ih, caiu! Que nem o condenado! Meus amiguinhos da vizinhança! Não! Não! Uhul! Ah! Espero que vocês tenham se divertido com essa super jornada épica de hoje em que eu e meu filho fizemos manobras radicais! Até a próxima brincadeirinha e tchau! Tchau!